Voltando aqui em God of War 4, Mad Rame jogando aqui no canal Universo Quantic Games. Se você é novo no canal, se inscreve, dá um like aqui e vamos para uma pagadaria. Enquanto isso, nós temos aqui a antologia de God of War até chegar nesse jogo do PS4. Ainda nos eventos de God of War 3, a cena aparece para Chris igualzinho o fantasma aí, o cat fantasma, cara. Dê conta para ele que Zeus tem que ser destruído. Aí então, ela dá novas armas para o spartano e ele aí vai de novo em busca a sua vingança contra Zeus. Com suas novas armas, Chris consegue destruir o senhor do submundo Hades. E logo em seguida ele começa de novo a sua escalada até chegar onde está Zeus. Durante a sua luta, a gente descobre que Zeus é destruído de uma outra caixa de Fangora. E aqui está o atorgamento. Só que a caixa é bem mais perigosa, porque não pode ser tocada por nenhum... Por nenhum no local. Então, a situação se preocupa um pouco mais para os Raiders no jogo. É então que ele conhece Fangora, a própria arma da caixa e descobre que ela guarda um segredo. Ela é a energia, ela é metade da energia da própria caixa e isso faz que o Kratos não decida sacrificá-la para poder abrir a caixa. Os inimigos e as luzes que vocês veem aqui não podem ser usados, não podem ser usados a machado. Ok? Está aí, ó. Viu só? Então, vamos direto para o braço. E aí, bichão! As batalhas em Godrafelha 3 são muito boas, cara. Nós temos aqui o encontro de irmãos, Kratos vs. Ethos. Em seguida, nós temos a luta dele contra o escorpião gigante aí. Mano, é muito show de bola a luta. E aí, voltamos de volta à casa. E desde quando os drogas chegam tão perto da casa? E o que era a coisa congelada que atacou a gente? Eu não sei. Agora silêncio. Estamos quase chegando. Entre, garoto. Kratos novamente luta contra Zeus, mas dessa vez a luta fica um pouco mais complicada, pelo fato de que ele sabe que Pandora terá que ser sacrificada para poder ser usada a caixa. É então que ele não decide usar ela, mas mesmo assim ela se sacrifica para que Kratos consiga derrotar a Zeus. É então que descobrimos que em Godrafelha 1, quando Kratos abriu a caixa de Pandora, ele liberou também todos os demônios, com o que fez com que os deuses do Olímpico ficassem loucos, inclusive Zeus. Só que dentro dele continha algo que podia ser usado de maneira um pouco mais adequada para a humanidade, que era a conhecida esperança, onde foi colocada pela própria Atena. Então, logo uma vez, Kratos logo se viu de novo como um peão na mão dos deuses. Isso faz com que o sujeito tome uma iniciativa meio brusca. Ele se suicida usando a espada de Olímpos, apunhalando seu próprio abdômen e despejando toda a energia para a humanidade. Ou seja, ele jogou a esperança para todo o planeta. Há então o que Atena vê que seus planos para usar tal poder foi jogado aos ventos, praticamente, e isso faz com que ela deste Kratos é quase morto no chão e nós vemos os créditos finais do jogo. Durante os créditos finais, no finalzinho, a gente descobre que o corpo de Kratos não está mais onde deveria estar e sim uma mancha de sangue como se estivesse arrastado. E para piorar, legal, ou para deixar um pouco mais surpreso, a gente vê uma imagem de uma imagem parecida com a da ave Fênix. Então, ficou um epílico sem saber aonde foi parar o corpo de Kratos. É isso aí. Você se descontrolou. Aquilo ia matar a gente. Você também fica com raiva enquanto luta. A raiva pode ser uma arma. Se souber controlá-la, use-a. Mas você não consegue. E aí, tá te convencendo? Eu fico doente faz tempo. Tá te convencendo? Eu tô melhor. Mas esse senhor tá meio desanimado. Certo. Vamos lá. Quero que eu te bata. Quero que eu te bata. Pô, Sérgio. Duda, eu tenho que apertar alguma coisa aqui quando acabar ou não? Tente de novo. Ó, se eu não acabar, você não esquece. Por que isso você, Lando? Tente de novo. Tente de novo. Para com isso. De novo. De novo. Para! De novo. É, isso aí é o pai educando o menino, cara. O que foi isso? 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 Não adianta mais se esconder. Eu sei o que você é. O que é isso? Você o conhece? Ou melhor, eu sei o que você é. Galota, debaixo do peso. Agora. Você se me proibiu de descer lá. Quem é? Eu não sei. Do que ele tá falando? Eu não sei. Entra. E aqui está Balder, um dos filhos de Odin. Pensei que fosse maior. Mas com certeza é você. Você veio parar longe, hein? O que você quer? Ah, você sabe muito bem a resposta pra isso. Seja lá o que procura, eu não tenho. Melhor ir embora. Sempre achei que a sua espécie fosse tão iluminada, tão superior a nós, tão inteligente. E então, vejo você escondido aqui no mato. Feito um covarde. Não vai querer lutar comigo. Mas eu quero sim. Ah, Béflon. Saia. Da minha. Casa. Você. Você vai ter que me matar pra isso acontecer. Eu avancei. Finalmente. Você não ouviu. Não. 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 Certo. Minha vez. O principal avião do seu estilo de ser uma resistência para a mulher do público. Só que ele possuía uma impunerabilidade por ela desde que ele não sentia nada. Praticamente nada. É uma decepção! Onde você vai então? Viu? 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 Lá-lá-lá-lá-lá Esse descartado que é irmão de glória é um perigo de luta rápida, além de deixar um pouco o plástico dentro da ficha, cara. A mistura é a função do homem de gênero do Death Man com o plástico dentro da ficha. Fala o que eu quero saber e a dor para. É bem simples. Por que tem duas camas na lenda? O legal do que você tem dirigido para o core bar nosso que fez o core atuação é que ele dá para a gente uma nova citação de game play, a árvore novo. Isso aí já é coisa de core baralho de um acidente, cara. Botei o dedo na ferida, não é? Segura então. Meu Deus, como sempre. Ah, velho e lerdo. Não, é o primeiro que ele aparece. Essa é a primeira luta dele com esse carinho. Então, quer tentar de novo? Você fala demais. Não vai falar? Ótimo! Talvez a pessoa que você mantém escondida naquela casa fale. Vamos ativar a criatura espantana. Quem é? Nem você não quer que eu fecha. Vamos descobrir. Agora eu vou. Múte-o! A mesma coisa aqui, mas parece que olha o que aconteceu aí. Vamos lá, papai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, não tenho tempo pra isso! Ah, não tenho tempo pra isso, não tenho tempo pra isso, não tenho tempo pra isso! Borges total rapaz Para completar, somente a rachinha E os caras são tão fodas que acabaram de fazer uma geometria total aqui na arena Eles fizeram uma rachadura no lugar Com Cory Barlock na direção, ele te ia dar só isso aí Mas é como eu disse, esse é Baldo O Imortal Filho de Odis E os caras mudando a autonomia do meu gráfico cada lugar Tá incrível Não adianta que eu vou colocar cima de mim Eu sempre vou voltar Esse velho morto vai ceder Mas antes de acabar com isso Quero que saia Ela adianta que eu saia Eu não sinto A pura É